Da análise que podemos fazer da governação do presidente João Lourenço, quer no primeiro mandato, quer no segundo mandato e o último, não governou bem. Sobre todas as circunstâncias não governou absolutamente nada bem. O presidente João Lourenço demonstrou nos primeiros cinco anos que com o seu estilo de governação o país recuou, regrediu em todas as esferas, com mais gravidade na esfera econômica. A mobilidade humana se tornou estacionária e muitas vezes descendente, ou seja, as famílias não progrediram nas suas realizações, o cidadão não progrediu nas suas realizações, a economia regrediu, a inflação galopante, etc. Não significa que não tenha experimentado. Ele experimentou todos os caminhos possíveis e não conseguiu. E é muito normal que alguém não consiga, então que deixe o espaço para aqueles que podem, porque é possível que hajam algumas outras futuras lideranças que conseguirão, mas ele não conseguiu. E errar é próprio do homem. E, portanto, deve deixar o poder para experimentar-se outras. Porque a maior parte dos líderes com pretensão de ditadura pensam que a governação é um milagre que ocorre com a longevidade no poder. A governação não depende do tempo. Aquele que não consegue governar, não consegue fazer um trabalho excelente no primeiro ano, não o fará no quinquagésimo ano. Ela pode ter 50 mandatos, 5 mandatos, 10 mandatos, 20 mandatos. Ela pode permanecer no poder por longos 50 anos. Quando não consegue fazer a governação nos primeiros 5 anos, não o fará nos 50 anos de sua governação. Bem, pelo contrário, isto pode agravar ainda mais o estado calamitoso do próprio país. Pode agravar mais a situação dos cidadãos, das pessoas, que depende da boa governação. E aqui também é um elemento muito importante. A governação depende não da longevidade, depende da atitude. Depende do comportamento. Depende das práticas, depende das políticas, depende das ideias e das crenças. Quando você não muda o comportamento, quando você não muda a atitude, quando você não muda as suas práticas, quando você não muda as suas ideias, você não muda as suas crenças, a governação não se faz por um milagre. Você não vai conseguir. Alguém dirá que a governação depende do dinheiro. É verdade que o dinheiro é uma componente também importante. Alguém dirá que a governação depende da boa cidadania. Não. O cidadão segue. As boas práticas são contagiosas. Quando os líderes são exemplares, fazem bem as coisas. O cidadão obedece e segue. Nós, em Angola, o péssimo exemplo emana dos dirigentes. Os dirigentes não são exemplos a seguir. Como pela atitude e pelo comportamento, os nossos dirigentes são péssimos, as políticas não resultam. Mesmo que há rios e rios de dinheiro, o dinheiro é mal aplicado e não resulta. Se nós tivéssemos que fazer uma comparação econômica, veremos que em Angola se gasta rios e rios de dinheiro para nada. Por causa da atitude, do comportamento, das políticas, das práticas péssimas, que de facto esbanjam os recursos e não trazem os desejados resultados. E isto não se resolve com mais um mandato. Isso não se resolve com dois mandatos. Isso não se resolve com 50 mandatos. Se resolve, sim, com a mudança de postura. E nós, postura governativa. E nós sempre sugerimos que os comportamentos mudassem. Quando os comportamentos não mudam, é e vão qualquer tentativa que nós tivermos que fazer para buscar soluções. Porque o problema não está no país, o problema não está no dinheiro, nos bancos, o problema está nas pessoas, o problema está nos dirigentes péssimos, que não conseguem fazer diferença. Porque eles são assim e ninguém dá o que não tem. Quando você não tem, você não dá. Então, quem não tem bom comportamento, quem não tem boas atitudes, quem não tem boas práticas, quem não tem boas políticas, quem não tem boa filosofia de intervenção governativa, ele é só por um milagre que vai fazer a diferença. E nossa sugestão é que não se resolverá com mais um mandato do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço é incapaz, do ponto de vista governativo, e dois mandatos seriam suficientes para libertar o país. Porque o país tem que se libertar para ver se encontra as soluções. E porque há certos dirigentes, a título de exemplo, o presidente da república, ele próprio representa um obstáculo ao progresso do país. Então, é melhor que termine. E fazemos isto porque amamos mais o país do que as pessoas. É uma questão de bom senso, é uma questão de patriotismo. Porque há certos dirigentes governativos, eles são um obstáculo intransponível para o progresso do país. Então, quando ele sai do poder, liberta primeiro o próprio país, liberta as políticas públicas, liberta todas as estratégias governativas para fluírem sem esse grande obstáculo. Então, esse é o nosso ponto de vista. E aí